Todo mundo gosta dos aliens do Kevin, né galera? As famosas mutações híbridas apresentadas pra nós em B10 Reboot. Como já explicado muito no meu canal, no canal do Lukezinho, vai estar os vídeos aí referentes à explicação dos aliens do Kevin aí no card. E assim, se eles aparecessem na continuidade original, eles não seriam bem assim, como são apresentados no Reboot. Porém, vamos imaginar hoje como seria se eles mantivessem a essência do design deles, do Reboot, porém, adaptado ao traço do Ben 10 clássico. Como é que seria se eles tivessem aparecido com essa nossa querida série, a primeira de Ben 10? E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite gostou do tema? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, galera, o Duncan Roleal falou em uma entrevista com o Curo de Artes, e é o criado aí de Ben 10, Five Years Later, uma fã-cômica que muita gente gosta. Ele disse que o Kevin era pra ter um Omnitrix dele desde o clássico. Essa era a ideia original. Porém, ficou na versão final, como conhecemos, o Kevin sendo apresentado a nós como um mutante. Tem o poder de absorver energia, e assim ela absorveu o poder do Omnitrix podendo se transformar nos aliens do Ben. Porque ele tinha uma vantagem em relação ao Ben. Ele se transformava através do poder dele de absorção da energia, então ele não necessitava o Omnitrix, ele se transformava por ele mesmo, não tinha um problema de esperar o Omnitrix se carregar, não tinha um problema com o Omnitrix se descarregar no momento que ele precisava da transformação. Ele tinha bem a dizer, um controle mestre ali, né? Porque ele podia se transformar de alien em alien, sem ter que voltar pra forma humana. Porém, teve uma consequência, né? Porque de tanta energia que o Kevin absorveu do Omnitrix, ele acabou se transformando em uma mutação, uma amálgama ali dos 10 alienígenas originais do Omnitrix. Daí, em força alienígena, ele é reintroduzido agora como uma espécie alienígena, chamada Osmosiano, que não só pode absorver energia, como também matéria, sendo esse um novo poder aí que ele dominou, que fosse a alienígena, não utilizando mais o poder de absorção de energia, pra que ele não ficasse maluco, louco, insano, com poder e tudo mais, como aconteceu anteriormente. Só que em Omnitrix, isso é reintroduzido novamente, com o Kevin sendo um mutante de novo, porém não descartando o termo Osmosiano. Agora, Osmosiano é um termo utilizado pra seres humanos, com um componente genético único, né? É dando olhos superpoderes, que no caso do Kevin, ele tem a absorção. O pai do Kevin, Devin Levin, que foi apresentado em força alienígena no flashback do Vomax, nunca existiu, foi apenas uma criação aí do Proctor Cervantes, através de memórias implantadas no Vomax, e o Agregó sendo um experimento de laboratório do Proctor Cervantes pra replicar os poderes do Kevin, como confirmado pelo Derek Chilwhite. Porém, em M10 Reboot, tudo isso de Osmosiano é descartado, por causa que, aparentemente, o Kevin no Reboot, ele é apenas humano. Porém, aqui foi considerada a ideia original do Kevin de ter o seu próprio Antitrix, no caso do Kevin, o Antitrix, que ele criou a partir de um sonho que ele teve, que foi implantado pelo Vilgax, da planta, da criação do Antitrix. Ele criou sozinho e, assim, teve seu próprio relógio, podendo não só se transformar em alienígena, mas também, como falado no começo do vídeo, são mutações híbridas. Ou seja, são versões dos aliens do bem, porém, eles têm o DNA mutante e são híbridos com outras espécies. No caso, não é nos confirmado as espécies secundárias dos aliens do Antitrix. Por exemplo, o vírus, que é o Ultra-T do Kevin, ele é um mecamorfo galvônico mutante, porém, a outra parte do DNA dele não é nos confirmado e de nenhum dos outros aliens do Antitrix. O único que a gente sabe dos espécies seria o Alin V, que é o Quimero Sui Generis com o Sapien Celestial. Mas, tirando esse, os outros a gente não sabe. Então, vamos imaginar como seria esse conceito aí do reboto que eu expliquei sendo utilizado lá no clássico. E o legal é que, como são aliens mutantes, né, tem uma aparência mais grotesca, mais assustadora, fica mais legal no traço do clássico, por causa que o BNDES clássico, ele tem um traço mais surrealista, enquanto o reboto era mais cartunesco. Aí vocês vão ver aí, né, nas artes do Eu Mike, vai estar aí o link do Deviante Arteiro na descrição para vocês conferirem mais trabalho dele. Eu já fiz muitos vídeos, né, do Eu Mike aqui no canal, vai estar aí a playlist para vocês conferirem. Mas o primeiro ali que eu vou mostrar aqui para vocês é o Punho de Cristal. Ele ficou bem mais da hora aí, né, os detalhes de cristal dele, tipo, essa mão dele aí com espinhos ficou muito massa. Mas que a cor dele realçou mais, né, esse traço surrealista. Isso dele ser roxão, né, me lembra aquela confirmação de pop-up, né, que existem joias de outras cores, né, dos Petro Sapiens. Então será que se essa ideia fosse apresentada no clássico seria isso, né, seria uma variação da espécie do Petro Sapiens, né, se é uma cor diferente. A gente sabe que não é por causa que, provavelmente, ele é roxão assim por causa da mutação e por causa também da outra espécie que ele é fundente, que nós não temos conhecimento. Mas é legal pensar nessa vibe, né, dos outros Petro Sapiens que não nos foram apresentados. O Hot Shot, ele tá bem mais monstruoso. Os detalhes aí de magma, do fogo dele, estão bem mais calorosos, literalmente. Ele tá bem mais monstrão e me lembra até o Alpha do crossover do Mutant Rex, do Ben 10 e Mutant Rex Heróis Unidos, quando ele se transforma no chama, por causa que ele fica num visual bem assim, né, monstruosão, com fogo. E é legal que o Hot Shot, ele tem um fogo meio vermelho, né, alaranjado, que isso condiz com a confirmação do Derek, né, que existem pironitas de outras cores, né, como fogo laranja. Se tivéssemos um pironita laranja vermelho, né, já aparecendo na série, né, na quantidade Prime, a cor do fogo dele seria mais ou menos essa do Hot Shot, será? O vírus, comparado com o do Reboot, que é mais magrinho, né, parece um Mechamoff desnutrido, parece o Maué, tá ligado, quando aparece na primeira forma dele. Esse vírus aqui, ele tá mais cheinho, né, ele é mais volumoso. E até os circuitos dele tão um pouco mais detalhados, as cores dele tão mais realçadas. E assim, considerando que ele aparecesse no Prime, e a gente tá adaptando a lore dele para o Prime, será que ele poderia ser uma outra forma aí do Maué? Já que ele mostrou várias formas de ser um Mechamoff mutante. Todas aquelas formas, será que se o vírus aparecesse no clássico, aí em Omni-Vest eles poderiam reaproveitar esse design dele, e utilizar no Maué, para que eles fossem semelhanças, um visual bem parecido com o dele em Omni-Vest? Tá aí uma ideia que poderia ser aproveitada na série. Temos aí o Bechamoff, que é um dos meus favoritos aí. O visual dele ficou muito legal, porque é aquela coisa, galera, você comparar o visual cartunesco do Reboot com o surrealista do clássico. Ele ficou bem mais lobo-mal mesmo. Ele tá mais peludão, mais agressivo. As garras dele, você vê ali o metal nas garras, nos dentes, porque ele tem esse poder de gerar metais no seu corpo. Você vê ali o metal nas costas, nos braços dele, tá mais detalhado pelo surrealismo. Ia ser muito legal ver esse bichão aqui aparecendo no clássico. Será que a gente poderia imaginar ele como uma subespécie dos Loboans? Porque a gente não sabe, na continuada do Reboot, no oficial, a gente não sabe qual é nem a espécie principal do Bechamoff, e a secundária é muito menos como é a espécie natural, né? Já que ele é um mutante, então a aparência dele provavelmente não é assim. A gente ia ter, né? Um mundo alienígena do Bechamoff, porém foi cancelado, infelizmente. Mas é legal você imaginar que ele poderia ser, sim, uma subespécie do Loboans se ele aparecesse aí no clássico, na continuidade original. O quadrisoco, ele tá com um aspecto bem mais vilanesco mesmo, né? Olha essa cara dele malvadão aí, com os olhos vermelhos, com o gente, né? As presas dele ali saindo da boca, você é louco, velho. O traje dele ficou bem mais legal, né? Nessa vibe do clássico, aí com o traço do clássico. Os espinhos dele aí, né? No visual dele também estão muito legais. Bom, na continuidade original, temos tetramens vermelhos, tetramens azuis, por que não tetramens roxos também? Vamos aí pra o Dark Matter. Assim, galera, no Reboot ele já tem uma aparência bem assustadora mesmo, né? É um Maza Cinzenta só que grandão, parece ser no diabo, vermelho com chifre. Então, ele na sua aparência surrealista fica um pouco mais assustador, mas não muda tanto, se você for ver. Mas, galera, realmente, se esse bicho aqui aparecesse no clássico, eu acho que ele competiria aí pra ver quem é que dá mais medo. Os esquerdas, galera, do fantasmático fora da capa, ou o Dark Matter? Comenta aí qual dos dois você teria mais medo na infância. O Rush aqui, na minha opinião, no visual dele do clássico, ele tá mais parecido com o Velociraptor do que o próprio X-R8. E ele ficou, sim, bem mais da hora aqui com o visual do clássico. Muitos comparam o Rush oficial, né, com o visual do Reboot, com o Crash Hopper, mas aqui eu acho que ele não parece tanto, entendeu? Ele lembra mais o X-R8, só que modificado que é o que ele é. Mas os detalhes dele, além dos braços, né, com o verde diferenciado da escama dele, né, as barbatanas ali nas costas dele, ficou tudo bem mais da hora nesse traço surrealista. O Rankin Bolts do mesmo jeito, galera, por causa que é assim, o visual do bala de canhão, pra mim, o melhor é o do clássico, entendeu? Por causa que tem esses dentes aí mais afiados, né, o bala de canhão tem as garras mais afiadas também, entendeu? É um visual assim mais grotesco, um visual mais alienígena mesmo. Porque no Reboot, se você for ver, é tudo mais bonitinho, assim, mais fofinho, né? Agora no clássico não, é um negócio assim que é feio mesmo, entendeu? Que é o que o alienígena tem que ser. Então o detalhe dos espinhos, né, da carapaça dele, tá com mais detalhes. Pra mim, esse Rankin Bolts aí tá só os trink. Agora, esse Tornblade tá de parabéns, galera, por causa que quando ele aparece no Reboot, ele aparece numa cena assim toda assustadora, né, de terror, até o Ben fica com medo. Mas imagina se fosse a mesma cena, só que nesse visual aqui, cara, tá muito da hora, tá bem Cipó Selvagem mesmo, né, com as vibe do clássico, por causa que ele não é bípede, que nem o Cipó Selvagem, o Tornblade do Reboot. Tem os tentáculos, né, nas raízes, né, no lugar de pernas. A planta carnívora dele tá com os dentes, os tentáculos dele tão com espinhos, ele tá com mais detalhes, além da de raiz, até os olhos nos ombros, ele tá, então ele tá com um visual bem de floral, na Prime mesmo, sabe? Esse aí com certeza entrou no meu top favorito do vídeo de hoje. Comentar se você preferiu ou esse, ou o do Bashmorph. Mas, cara, calma que não acabou por aqui, galera. Mas antes de continuar o vídeo, deixa aí logo o seu likezão aí no vídeo, se você ainda não deixou, que ajuda demais pra eu trazer mais desse conteúdo incrível de Benez aqui pra vocês, com aquela qualidade 100. O Mariposo, no visual do clássico, lembra mais o visual dos Leptob Terranos Prime mesmo, né, as asas dele tão mais pontiagudas, ele ganhou ali os quatro olhos, tem ali o ferrão na ponta da cauda, as patas dele são afiadas, ele tem garras ali nas mãos, fora que esse detalhe aí dourado com os espinhos, mano, ficou muito lindo, é sério. É um mais lindo do que o outro. Não tem como você dizer que o original é melhor do que esse aqui. Galera, o contracorrente, ele em si já tem uma aparência muito similar ao enxurrado no próprio reboot. Então, aqui é a mesma coisa. Eu já fiz o vídeo aí do reboot, dos ali do reboot do clássico, no caso dos do Ben, que é basicamente a mesma coisa aqui, galera, é por causa que ele só muda a cor, né, e a cor da água dele, que é uma água suja. É mais desse mesmo, galera, não tem muito a comentar, não. Agora, o Enormo Rápido, cara, esse aqui eles capricharam, viu, por causa que isso sim é o verdadeiro Enormo Ossauro versão do Kevin, versão do Antitrix. Tá bem mais cara de dinossauro, as placas dele aí, né, essas placas amarelas que ele tem, as escamas, né, com mais detalhes, né, mais traçados, com mais camadas, as garras dele maiores também. Não, cara, não tem condição não. O Mike tá de parabéns, esse cara merece ser chamado pra, se eles fossem fazer um remake do reboot com o contrasto clássico, tá ligado? Porque, mano, o cara arrebenta demais. Mas é isso, galera, comenta aí qual dos áreas do Kevin você mais gostou, comenta aí se vocês querem que eu faça uma parte 2 com os áreas do Kevin visual do Omniverse, não sei se tem o Arf, eu vou procurar depois, mas não só a usagem do Kevin, ainda tem áreas do bem que eu não mostrei no visual do clássico, no visual de Waffle, de Omniverse, vocês que mandam aí, galera. Coloca aí nos comentários que eu trago mais dessa série aqui no canal que eu sei que vocês gostam bastante. Então, é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí